Assunto sensível também que envolve o seu dinheiro, que você também tem que estar de olho, porque os caras fazem e dão a entender que o dinheiro é privado, e não é privado. Não é privado. Você fala assim, não, cara, não tem 16 bilhões da lei Rouanet, mas são as empresas que pagam os artistas. Não, conversa pra boi dormir. Elas poderiam estar doando pra uma instituição de caridade, pra um hospital tipo o Hospital do Câncer, mas não, doa pra artista, entendeu? Artista que é rico, artista milionário, porque só quem arrecada esse dinheiro da Rouanet é gente rica. São projetos altíssimos, riquíssimos. Pra você ter uma ideia, só quem tem esquema. Aquele negócio do hino nacional lá no Boulos, que o Lula acabou quase engasgando, que estava cantando junto com o Boulos, a tal da linguagem neutra, aquela entidade ganhou um negócio da lei Rouanet. E um dinheiro alto. Um dinheiro alto. E foi a mesma entidade que o pessoal tá reclamando, não sei o quê. Não, eu não tenho nada a ver com ela assim, mas foi a mesma entidade que nos Emirados Árabes fez a recepção do presidente Lula. Nos Emirados Árabes. Então não tem conversa. Esse negócio de lei Rouanet é dinheiro do povo brasileiro. O dinheiro do seu imposto que deixa de ir pra o cofre público, pra algum evento público, pra satisfazer anseios particulares. A mesma entidade, que é um CNPJ, que fez esse comício aí, da linguagem neutra, dos filhos desse. Filhos desse. Aliás, eles mandaram tirar correndo, porque você sabe que é uma das poucas coisas que tá na Constituição brasileira que você não pode deturpar o Brasil nacional, a bandeira nacional. Tá lá na Constituição. E o hino brasileiro. Você não pode deturpar dessa maneira. Aí o bolo ficou incomodado, que dá cassação de candidatura. Tá na Constituição. Mas eu não vi ninguém do Supremo falando. É tudo amigo, né? Ah, ele é meu amigo, é meu correligionário. E aí tá tudo certo, né, mano? Eita, paizinho esse nosso, hein? Então presta atenção que esse negócio de dinheiro partista não é do jeito que o pessoal passa pra você. É dinheiro seu. É dinheiro meu. Se você não tem amor no seu suado dinheirinho, é seu. Continue votando nessas mesmas pessoas, viu? Entendeu? E olha o que eu tô dizendo aqui, que é pra escolher direito, porque tá difícil. Não me venha conversa, aquela Lula versus Bolsonaro, que você vai na direita, esquerda, centro, embaixo, pra cima. É uma confusão do trem. Se você não pensar direito, você é enrolado. E é uma confusão do trem. E é uma confusão do trem. É uma confusão do trem. É um confusão do trem. Obrigado.